...serão os representantes do time. Estão com a resposta de responder as perguntas que eu vou... Aline, mão esquerda, no Brasil. Pela, ya! Ô, louco, bicho, que retaguarda tem o Brasil, meu! Agora vamos para o time azul de Oswaldo. Mão esquerda, na Argentina. E a plateia ali atrás vai ao delírio. Gostosa! Que beleza! Vamos para o time azul de Oswaldo e Fabi. Mãozinha da Holanda. Divide a Holanda aí com ela. Haja alongamento, hein? Vamos para a terceira... Quero ver agora. A Argentina, Aline. Eita, Lelê. Faz uma capoeira. Ui, Lelê. Como era um passo de tango. É um duplo twist carpado, meu irmão, cravado. Nossa! Opa! Opa! Que brincadeira essa fera! Vamos! Tem um... Agora, pé direito na Alemanha. Não, tá longe, né? Eita! Eita! Aê! Maravilha! Estica mais, estica mais. Tem que dar... Time azul! Aí, aí! Na roleta! Loucura, loucura, loucura! Qual país foi derrotado pelo Brasil na... Mão esquerda, na Alemanha. Nossa! O jogo está empatado. Por enquanto... Eu sei que daqui dá pra ver a Xexênia. Mão, devido a problemas, não foi o anfitrião. Que país é esse? Nossa! Colômbio, bicho! Isso aí, vai, Lila! É isso, braço! É isso, braço! Tem que ver a resposta. Tem que ver quem acertou a resposta. Brincadeira essa fera! Está com pé na Colômbia ou está com pé na Alemanha? A resposta está exata! Segunda rodada, vamos pra você, Melão. Agora eu recupero, né? Agora você recupera. Ela errou. Resposta... Exata! A pergunta é... Brasil. Brasil? Dessa... A resposta está certíssima, infelizmente. Dessa a 1. Dessa a 1. Nessa Copa de 2014. Não ajuda nada, não. Não ajuda. Não vem roubar, não, gata. A resposta está certa. Olha o jogo, como é que fica. Olha a situação do Brasil. Agora é como... A pergunta é... Esse é o jogo. É lá, Melão, é você agora. A pergunta é... Em que país joga Miroslav Klose? Pé direito na Alemanha. Então, né? Espera aí. Miroslav, Miroslav. Pé direito na Alemanha. Graças a Deus. Você vem igual lá. E aí... A pergunta é...